Este é o Conexão Futura, aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, sancionado pela Presidência da República esse ano, o Plano Nacional de Educação prevê 20 metas para a educação brasileira que devem ser alcançadas no prazo de 10 anos. E segundo especialistas e educadores, a meta número 7 é a que mais precisa de estratégias para ser alcançada. Seu objetivo é fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. E entre as estratégias adotadas pelo Ministério da Educação para o cumprimento dessa meta, está a criação de uma base nacional comum curricular. Ou seja, um descritivo de conteúdos e saberes necessários para cada ano e cada segmento da educação básica. No entanto, a criação dessa base curricular única para todo o país gera polêmica. De um lado estão os defensores, que acreditam que essa base nacional vai garantir aos estudantes conteúdos essenciais ao desenvolvimento educacional. Do outro lado, estão aqueles que não acreditam na viabilidade da proposta, dadas as dimensões do nosso país e a sua variedade cultural. Mas afinal, o que é a base nacional curricular? De que forma ela pode contribuir para o desenvolvimento da educação brasileira? O que muda na vida dos estudantes e dos professores? Para responder a essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio Ana Helena Altenfelder, superintendente do CEMPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e Lúcia Helena Couto, educadora e ex-coordenadora geral de ensino fundamental do Ministério da Educação. E pela internet, eu converso também com Camila Camilo, repórter da revista Nova Escola. E você em casa, como sempre, também pode participar. Qual é a sua opinião sobre a criação de um currículo único para todo o país? Mande as suas perguntas e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do Canal Futura. Ou ligue pra gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde. Bom, eu queria começar, Ana, perguntando qual é o impacto da criação de uma base curricular única para o Brasil. Eu acho que é importante pensar que o PNE, no qual está inserida a base, ele é fruto de um processo amplamente participativo. Então, na verdade, ele reflete os anseios maiores da sociedade como um todo, de toda a comunidade educativa. Eu acho que tem um impacto grande, principalmente se a gente pensa na questão da base curricular comum na perspectiva do direito. Na verdade, eu acho importante ter em mente que uma base curricular comum, ela pode e deve preservar e garantir o direito que toda e cada criança, adolescente e jovem tem de aprender. Agora, quem participa desse processo de desenvolvimento, não só do PNE, mas dessa base curricular, Lúcia? Eu acho que é importante dizer que a base nacional comum está definida muito antes do que está no PNE como meta. Você pega a Constituição Federal, no artigo 210, ele fala já dos conteúdos mínimos, a LDB de 96 já fala da base nacional comum, das áreas do conhecimento. Então, isso já é uma agenda da educação, tanto que os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, eles foram definidos em 97 já com essa perspectiva, embora ele não tenha tido força de lei. Então, já tem essa cultura. Os livros didáticos, eles são produzidos a partir dessa perspectiva de base nacional comum. Então, agora, é importante, o currículo é um conceito de movimento, o conhecimento é produzido no tempo. Então, a gente tem que estar sempre em atualização disso, o currículo é um conceito de atualização. Então, precisa pensar uma base, mas que enxergue essa escola, enxergue esse professor, esse aluno, esse tempo que compõe esses atores. Mas já existem parâmetros curriculares nacionais, né? Por que, então, pensar nessa base? Os parâmetros não têm funcionado? A gente pode dizer que é isso? E de que forma um complementa o outro? Como é que a gente pode dizer, Ana? Eu acho que a Lúcia traz uma questão que é bastante importante, que é que essa discussão das bases, ela não é só de agora, ela já é nacionalmente, está garantida na Constituição Nacional. E nós temos os parâmetros. Eu acho que os parâmetros foram avanços importantes. O que acontece agora é exatamente um anseio de um detalhamento maior, de uma especificidade maior no que cada criança, cada adolescente, cada jovem tem que aprender em cada etapa do ensino básico. Então, acho que os parâmetros cumpriram uma etapa importante. Foi a primeira vez que nacionalmente se estabeleceu bases comuns. Mas agora é um novo desafio que nós temos e uma nova demanda. Agora, essa base curricular, ela vai interferir desde o material didático até o processo de ensino na sala de aula? E o que vai contemplar essa base curricular? É, a base, ela é importante porque ela direciona, ela dá luz em todas as dimensões do campo do ensino e aprendizagem. Então, a formação de professores, ajuda a organizar a formação de professores, a produção do livro didático. Hoje, os livros didáticos, eles são produzidos, isso está muito na mão do mercado editorial. O mercado editorial faz uma interpretação, tem o seu corpo técnico, faz uma interpretação dos parâmetros curriculares e das diretrizes curriculares, mas não tem nada que o Estado brasileiro diga, tem que ser assim. Em todo o território nacional, tem direitos comuns a cada aluno. Então, isso ele vai monitorar, vai estruturar, tanto a formação de professores, quanto a produção do livro didático, a avaliação, hoje a gente vive um movimento contrário no país, a avaliação que pauta o currículo e não o currículo que pauta a avaliação. Então, hoje os professores se debruçam sobre os descritores da Prova Brasil, do Enem, para definir o que tem que ensinar. O movimento tem que ser exatamente o contrário. O Brasil instituindo essa base, essa base monitora a avaliação subsidia, a avaliação subsidia, a produção do livro didático e, claro, também a formação de professores. Eu queria chamar mais uma convidada para a nossa conversa, é a Camila Camilo, repórter da revista Nova Escola. Boa tarde, Camila, tudo bem? Oi, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez ao Conexão Futura. Camila, você é autora da reportagem de capa da revista Nova Escola, que aborda especificamente a elaboração dessa base curricular única, né? Na matéria, você cita alguns exemplos de países que já adotaram essa base curricular. Você pode falar um pouquinho sobre essas experiências? Sim, claro. Os exemplos que a gente cita na reportagem, eles têm variações, porque os países, na verdade, assim, eles são inclusive dados da pesquisa, foi o Max Moder e também a Paula Lousano, que é uma especialista, né? Ela fez uma pesquisa bastante coesa sobre experiências de outros países. E é o que a gente pode observar, que é uma coisa que a Paula fala bastante também, é que esses países, nenhum deles dá 100% de autonomia ao professor. Eles têm diferenciações entre o que eles vão determinar. Que países são esses, Camila, por favor? Na matéria, claro, na matéria a gente cita a Argentina, os Estados Unidos e a Austrália, que são esses que estão na matéria. E aí, nesses casos, nenhum desses países, ele dá total autonomia ao professor e eles têm algumas diferenciações, né? Se vai ser o conteúdo, se é a expectativa de aprendizagem, o que é especificamente que ele vai tratar. E aí, o que a gente observa é que eles têm essas diferenciações, mas, basicamente, eles falam muito de direitos de aprendizagem, que é o que se espera que vai ter nesse documento aqui do Brasil. Agora, você também entrevistou alguns professores para essa reportagem. Quais foram as principais dúvidas desses educadores em relação à construção dessa base curricular única? Essa é uma pergunta bem interessante, assim, porque tem duas coisas que eu acho que a gente observa com bastante clareza. As dúvidas que eles têm a respeito, inclusive, a gente abriu na Nova Escola um espaço nas redes sociais para que eles trouxessem as dúvidas que eles têm a respeito. E aí, surgiram várias coisas, né? Ah, mas a minha autonomia, o que acontece com a minha autonomia em sala de aula? Isso muda alguma coisa, o livro didático que eu já uso? O sistema da minha escola? O que acontece com a minha formação? Tem essas dúvidas que eles trouxeram. E tem uma outra coisa também que é bem importante, que eu conversei com alguns deles, eu perguntei para vários educadores o que eles faziam, como que eles determinavam o que eles iam ensinar. E aí, surgiram coisas muito diferentes. Aquele que vai lá e busca especificamente no currículo da rede, o outro que usa o livro didático como referência, ou que usa a tradição escolar, o que naturalmente se trata na escola. Então, tem essas duas coisas que eu acho que vem muito de encontro para a sua pergunta, que é o que os professores esperam disso, né? O que eles têm a ver com isso? Camila, eu vou pedir para você acompanhar o nosso programa, eu vou voltar a nossa conversa aqui para o estúdio. Essa questão da autonomia do professor, que a Camila traz na reportagem, é uma questão importante também, né? Muitos professores devem se perguntar de que forma, então, vou ter a minha autonomia em sala de aula. Isso, claro, foi discutido durante o processo, e tem sido discutido durante esse processo de elaboração dessa base, Ana? Essa é uma discussão bem grande, né? E lógico que a gente pode olhar ela de diferentes focos. Eu acho que, de novo, se a gente pensa na perspectiva do direito da aprendizagem do menino, isso mostra que o professor tem e deve ter uma autonomia, mas eu também preciso pensar no direito de aprender que os alunos têm. E, na verdade, o professor tem, sim, um espaço de autonomia, uma base curricular comum. Ela pressupõe partes, uma parte comum, mas ela também pressupõe que faça parte do currículo escolhas da rede na qual o professor está inserido, seja a rede municipal, seja a rede estadual, da própria escola, e o professor é parte integrante, deve ser parte integrante da construção dos projetos políticos pedagógicos da escola, então, certamente, o professor terá a voz e terá o espaço, e o espaço da sala de aula permite essa autonomia. A gente já tem algumas participações aqui pelas nossas redes sociais, e eu queria puxar uma dessas perguntas para você, Lúcia. Jaqueline de Freitas Souza, via Facebook, ela diz o seguinte, quais são os benefícios e os motivos dessa estruturação, ela chama assim, na educação brasileira? É, olha, eu acho que primeiro é uma agenda, é uma agenda nacional que o país tem que cumprir, está na legislação e não está detalhado, nós precisamos cumprir, não pode deixar que a avaliação cumpra esse papel, e nem que só o livro didático cumpra esse papel. Tem uma coisa que eu só queria completar no que a Ana fala, o conceito de currículo, a gente, às vezes, mistura essa discussão, da base nacional comum e currículo nacional. Currículo, ele é muito mais do que os conteúdos a serem ensinados. O currículo, ele envolve todas as dimensões do processo do ensino-aprendizagem. E o ensino, a metodologia, não está na perspectiva da construção dessa base nacional comum. Você dizer, o país definir quais são os conhecimentos, em cada tempo escolar desse estudante, isso não quer dizer qual é a forma que esse professor vai ter que ensinar. Então, o como ensinar é uma atribuição muito da escola, muito da autonomia, do campo da autonomia. Agora, o que a República, o Estado tem que dizer, tem que formular, é o quê? O quê? Por quê? Dizer o que essa criança tem que aprender, por quê? Porque é uma garantia de direito. Educação, ela é uma política do campo do direito social, do direito básico. Então, você garantir o direito de aprender, o básico para essa criança, você está garantindo um direito dela. Então, agora, você tem que dizer, o Estado tem que dizer isso, porque isso hoje está no campo da intuição, como a Camila mesmo responde, os professores respondem. Ah, tem uma tradição escolar de conteúdo. Então, eu trabalho de visão em tal tempo, quando o professor tem mais intimidade com o conteúdo, ele trabalha no tempo dele, quando ele tem menos intimidade com aquele conteúdo, ele protela. Então, a gente precisa reorganizar esse momento da escola. Eu queria falar do IDEB, que dentro da meta 7 do PNE, tem as metas para o IDEB. O IDEB desse ano, a gente tem uma cartela para quem está em casa, dos anos iniciais do ensino fundamental, foi 5,2, em 2011, foi 5. Dos anos finais do ensino fundamental, 4,2, 4,1 em 2011, o ensino médio, 3,7, ele se manteve igual ao de 2011, já na rede federal, foi de 7, quer dizer, de 2011, de 6,8, ele passou para 7. E a gente tem dentro da meta 7 do IDEB, que é uma outra cartela, que eu vou pedir para a gente mostrar a do ensino fundamental, que prevê dentro da meta o seguinte, que o IDEB, em 2015, seja de 5,2, em 2017, de 5,5, 2019, de 5,7 e 2021, 6. Essa base curricular pode contribuir para que a gente alcance essas metas do IDEB, que estão dentro da meta 7 do Plano Nacional de Educação? Esse é um dos objetivos dessa base, Lúcia? Sim, porque ela vai sustentar, inclusive, a matriz de avaliação. Hoje, a matriz de avaliação é um recorte, ela é um recorte dos conhecimentos. Os descritores da matriz de avaliação, ele é um recorte. A base, ele é muito maior que tudo isso. O direito da criança é muito maior do que os descritores que estão definidos no sistema nacional de avaliação. Então, é você, inclusive, ampliar esse direito, é você subsidiar mais direitos para essa criança que está hoje estabelecido na avaliação. Por isso que eu estou dizendo, a avaliação não pode pautar o currículo. A avaliação, ela é processo do currículo, não ela é o ponto de partida do currículo. Camila, eu queria voltar a conversa para você. E tem uma pergunta aqui de um espectador nosso, o Reginaldo Araújo, já viu o Facebook. Ele tem uma dúvida de que forma a base curricular única pode interferir no dia a dia dos estudantes. Essa é uma questão que você coloca dentro da sua reportagem. Foi uma dúvida também dos professores, né? De que forma a base pode interferir, influenciar a vida do estudante. É, surgiu essa dúvida, sim. Eu acredito, isso veio bastante na matéria, que o que influencia principalmente na vida dos estudantes são duas coisas. A primeira e a mais importante delas é porque a gente está falando de direito de aprendizagem. Então, existe aí uma medida de igualdade na base nacional comum, a gente pode dizer assim. Em que sentido? Porque você garante, de uma certa maneira, você garante na lei, que é todos os alunos naquele segmento de ensino, naquele ciclo, eles vão ser apresentados aos mesmos conteúdos e, claro, segundo a metodologia do professor, eles vão chegar em um certo objetivo de aprendizagem. Então, é uma medida de igualdade. E isso impacta na vida dos alunos, porque independente de onde ele estiver, você sabe que ele vai ter que aprender aquelas mesmas coisas. E também, eu acho que impacta na vida do aluno, nos alunos que estão em redes que são muito pequenas, em redes menores, elas não têm equipes grandes que formulam o currículo daquela cidade, né? O Brasil é muito grande, a gente sabe que tem municípios muito pequenos, em condições muito diferentes. E também naquele aluno que muda de escola. Porque quando ele muda de escola, existe, né, na base nacional comum, a gente supõe que vai existir uma garantia, uma continuidade do currículo. Camila, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, a participação e essa parceria com a revista Nova Escola aqui no Conexão Futura, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu te agradeço. Até a próxima, um abraço. Tem uma questão que as pessoas colocam, acho que a Lúcia até já percorreu esse assunto, Ana, mostrando que o currículo, na verdade, ele não é o método, mas sim o que deve ser ensinado em sala de aula, que conteúdos devem fazer parte do aprendizado, mas que muita gente fala, sim, da questão do regionalismo, né? Por exemplo, nas escolas rurais, escolas quilombolas, escolas indígenas que têm as suas características específicas. Isso vai interferir no ensino que acompanha essa caracterização dessas escolas ou a base, ela não vai influenciar que esses conteúdos regionais, digamos assim, estejam presentes na sala de aula? Não, eles estarão também presentes na sala de aula. Agora, essa é uma discussão bem importante. Por isso que a gente tem que pensar que o processo de construção dessa base, ele tem que ser amplamente participativo, com diferentes setores da sociedade. E é importante pensar que existem algumas questões que elas são importantes em determinadas regiões, mas elas também são importantes de estarem presentes na base, porque elas dizem respeito a todos os brasileiros, né? Como, por exemplo, a questão indígena. Então, é preciso que todos os setores da sociedade façam parte da discussão para decidirmos quais serão esses... O que será, o que constará desta base comum e aquilo que fica, então, para os estados, para os municípios, para cada escola e para cada sala de aula. Dentro desse caminho, tem uma pergunta aqui da Denise Boaventura via Facebook, Lúcia, que diz o seguinte, quando teremos, então, essa base nacional comum? Esse documento já está pronto? Essa é uma boa pergunta, Denise. Uma boa pergunta que nós todos educadores fazemos, porque, como eu disse, essa discussão, ela antecede o Plano Nacional de Educação. Está lá previsto na Constituição, na LDB, nas diretrizes curriculares, que foram atualizadas em 2010, depois da criação do ensino fundamental de nove anos, toda a educação básica passou por uma atualização. Quer dizer, mas ela vai estar dentro dessa meta de 10 anos. Ela está nessa meta de 10 anos, mas eu penso que ela exige um pouco mais de rapidez. O MEC já disparou esse processo, então, eu acho que tem que ter mais rapidez, não pode esperar 10 anos mais. Está lá. Se eu não me engano, no PNE ela está prevista, não é? Para dois anos a partir da... Acho que é dois anos a partir do PNE. Agora, é um processo de isso, então, é assim, é um processo de construção. E ele, com certeza, não vai ser uma base fixa, não é? É uma base móvel, porque é móvel, digamos, no sentido de que ela pode ser alterada de acordo com os anos, porque a questão do conteúdo do aprendizado, ela muda. Não, e é importante também dizer que isso não é novidade, porque os estados, muitos sistemas já têm os seus currículos, as suas bases organizadas e trabalham com elas. Então, eu acho que o Ministério está, inclusive, fazendo isso, já diagnosticando o que o país trabalha, o que tem, para a gente poder estruturar. Tem uma pergunta aqui também que fala o seguinte, de que forma, isso que você citou, que algumas redes já têm suas próprias bases. A base nacional, ela vai substituir a base das redes estaduais ou municipais que já possuem esse padrão? Eu acho que ele organiza, ele vai organizar. O objetivo disso é que não é criar uma forma, não é engessar os sistemas que já têm, fazem melhor e vão, entendeu? É, eu acho que é criar uma identidade para o país, como a Camila falou, é impossível que hoje uma criança mude de escola, mude de bairro, inclusive de bairro, na mesma cidade, não consegue garantir aquela continuidade em seu estudo. Lógico, você tem cidades, sistemas, tanto estaduais como municipais, muito mais estruturados, que já têm uma organização e menos, e cidades menores também que não têm, porque isso não é fácil, necessita de muito apoio técnico para você desenvolver isso. Então, os sistemas mais estruturados conseguiram desenvolver. A maioria do país, não. Agora, o que vem, a federação. Nós vamos usar, inclusive, essas experiências que tem nos sistemas para poder ter um diálogo nacional. A Ana está concordando com você, né, Lúcia? Isso, é, vai ter que ter um diálogo a partir daquilo que já existe. Acho que é bem lembrado, a Lúcia traz aqui, não é uma novidade absoluta. É lógico que é um desafio, um desafio você articular. Só nacionalmente. Nacionalmente, mas eu acho que é um diálogo que é possível. Tem uma pergunta aqui, Ana, que é a seguinte, a Jaqueline de Freitas, ela, não, Jaqueline de Freitas pergunta o seguinte, os professores das redes vão receber uma preparação prévia para atuar diante dessas mudanças? Essa questão que a Jaqueline coloca da formação do docente para lidar com essa base curricular também tem sido pensada, né? Acho que, do meu ponto de vista, não dá para pensar na implementação de uma base curricular sem pensar na formação. Porque é interessante que, assim, a discussão agora é a criação dessa base. Mas o grande desafio, talvez maior do que, não sei se a Lúcia concorda comigo, maior do que a criação é a implementação. E essa implementação, ela passa pela formação. Por exemplo, hoje em dia, mesmo os parâmetros, mas essa base, a base curricular, aquilo que é ensinado na escola, em raríssimas exceções, na maioria das vezes, não é objeto da própria grade curricular, do próprio currículo da formação inicial. E deveria ser, né? O futuro professor, na sua formação inicial, ele deveria debater, conhecer aquilo que é esperado que ele ensine para os seus alunos. Então, assim, desde a formação inicial, passando pela formação continuada, de apoiar o professor para que ele possa conhecer, se apropriar, construir sentidos e significados sobre essa base, para que ele se sinta instrumentalizado e compreenda, né? Verdadeiramente a importância dessa base. Então, o processo de formação, ele é essencial, ele precisa acompanhar. Quer dizer, como toda mudança, né? Todo processo de mudança é preciso aí um período de adaptação, né? Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando. Claro que tem várias questões que a gente poderia discutir aqui sobre a criação dessa base, mas eu queria agradecer mais uma vez, Lúcia, Ana e Helena, a presença. Queria agradecer também, Camila, obrigada mais uma vez pela participação no nosso programa. E eu queria aproveitar e mostrar para quem está em casa o site da revista Nova Escola, revistaescola.abril.com.br. É a nossa parceria aqui no Conexão Futura. No site você tem acesso a várias reportagens da revista e não só, claro, sobre a base curricular única. Queria mostrar também o site do PNE, pne.mec.gov.br. Aqui você tem todas as informações sobre o Plano Nacional de Educação e também consegue acompanhar aí o conteúdo das 20 metas que tem aí 10 anos para serem alcançadas. Bom, eu queria agora dar uma dica para as escolas públicas do ensino médio e projetos que atuem em parceria com a escola. Estão abertas as inscrições para o edital Gestão Escolar para a Equidade e Juventude Negra, promovido pelo BAOBAR, Fundo para a Equidade Racial, pelo Instituto Unibanco e pela Universidade Federal de São Carlos. O edital é voltado para projetos que incentivem a equidade e a valorização da diversidade racial nas escolas. Para mais informações você acessa www.institutounibanco.org.br. E a gente espera você aqui de segunda a sexta ao vivo às duas e meia da tarde ou nas nossas reprises à meia-noite e meia e às sete e meia da manhã e a qualquer hora do dia ou da noite, claro, no site do Canal Futura. Uma boa tarde para você, até a próxima. Tchau!